Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Maratonando e no vídeo de hoje, vamos indicar novamente aqui animes pra você poder conferir nesse ano de 2024, beleza? De isso tudo, vamos pro vídeo. A primeira recomendação dessa lista que eu trouxe pra vocês, Kingan Ashura, que é um anime de luta shonenzão que você pode assistir na Netflix, onde a gente acompanha a história do Kazuo Yamashita, que é um cara ali que ele trabalha pra uma empresa, tem o CEO dele, até o momento que o CEO dele fala, olha, você vai ser o lutador agora no ringue de lutas clandestinas, que é justamente o Kingan Ashura. Nisso ele acaba conhecendo o Oma, que é o cara que vai lutar por ele, e dentro desse Kingan, o que que acontece? Eles juntam os CEOs das empresas, sei lá, uma construtora, uma empreiteira, e eles vão lutando pelos contratos, pelos direitos de certas coisas, é um anime muito doido, e sim, apesar do 3D dele ser meio feio no início, depois quando você se acostuma fica bem legal. E esse é um anime que ele tem ótimas lutas coreografadas, a base técnica de artes marciais ali é interessante, é bem explorada, e o protagonista tem um poderzinho que é tipo o Luffy de One Piece, ele vai mudando de marcha com a questão do sangue dele lá, pra ele ficar mais rápido, então é um anime interessante. Muita gente chama ele de Bak da Shopee, eu até concordo em certo nível, eu acho engraçado, mas ele vai ter crossover com o Bak, que também é da Netflix, então assistam pra você entender melhor, e eu também vou trazer resumo aqui no Maratonando, beleza? Então confere lá, Kengan Ashura na Netflix tem duas temporadas. Este é um nego, eu vou te matar. Kuroki, se montei na defensiva! Então isso não funciona contra mim. Em seguida eu venho recomendando pra vocês a Concierge Pokémon, sim, um anime de Pokémon, onde na historinha a gente acompanha a Haru, que é uma concierge ali no Pokémon Resort, e a gente acompanha ela interagindo com os treinadores, com os Pokémon ali, cuidando do hotel, cuidando dos Pokémon, é maravilhoso de se assistir, vale super a pena pra você assistir tomando um café da manhã, ou então almoçando, e ele é uma super produção da Netflix com stop motion, então é um negócio super cuidadoso ali, muito bonitinho de se assistir. Ele tem duas temporadas, eu tenho certeza que pra você que gosta de um negócio mais delicado ali, um trabalho cuidadoso, onde você vê, atenção aos mínimos detalhes, vai curtir essa animação. Esse aqui é o Hop, esse é o Mudkip, e o amarelo é o Pikachu. Não, quer dizer, é o Psyduck. Em seguida eu venho recomendando mais um anime de esporte pra vocês, com o anime Haikyuu, que é basicamente um anime de vôleibol, onde a gente acompanha a história do Hinata, que é um moleque que ele é baixinho, e ele quer jogar vôlei ali, quer se tornar profissional, quer derrotar o rival dele, o Kageyama, e por mais que ele tenha as dificuldades dele, a gente vai acompanhando todo o treinamento, todo o esforço dele pra conseguir superar as expectativas, e vencer os jogos, e é um anime muito interessante, ele tem uma animação bem feita, tem inclusive uns dois filmes, eu acho, que já saíram até no cinema aqui no Brasil. Esse é um dos animes mais populares dos últimos anos, e também um dos mais populares da Crunchyroll, vale super a pena assistir. Se você acompanha as indicações aqui do canal, e também assiste o Glow Lock, por exemplo, esse foi um anime que bebeu muito de Haikyuu, porque ele também investe muito nos personagens secundários, a gente vê os desafios deles ali, vai se identificando com eles e torcendo por eles, e a cada jogo é uma emoção, é aquele shonenzão que a gente gosta, então dá uma conferida. Atualmente ele tem quatro temporadas, tem um monte de filme, e um monte de uva também, então o conteúdo é o que não falta. Em seguida eu venho recomendando Kaiju número 8, um anime que chegou esse ano na Crunchyroll em 2024, onde a gente acompanha a história do Kafka Ribino, que é um cara de 32 anos que trabalha limpando restos de monstros, ou seja, monstros gigantes aqui já é uma realidade, já existe desde sempre no Japão, são os chamados Kaijus, né, os monstros gigantes, tipo o Godzilla, e o Kafka tem uma melhor amiga dele, que é a Mina Rashido, que é uma capitã muito bolada que mata os monstros gigantes, e o sonho de infância dos dois eram se tornar membros da força de defesa juntos, só que aí acabou que ele não conseguiu, e aí agora ele vai correr atrás desse sonho, ao mesmo tempo que ele ganha poderes bem misteriosos. Kaiju número 8 é um anime que chegou na Crunchyroll, e a própria plataforma fez um grande hype ali, que, na minha opinião, foi demais, tipo, é um anime divertido, eu parei pra ler o mangá, fui lendo, é um excelente anime de entrada, eu super recomendo pra quem não assiste muito o anime, e tá buscando uma história nova pra acompanhar, então corre lá pra poder acompanhar junto com a galera, e comentar os episódios. Eu vou acabar com ele bem rápido, é só ficar quieto e assistir. Foi mal aí, que eu tô sem tempo. E em seguida eu venho recomendando pra vocês Overlord, que é um anime que eu vejo poucas pessoas falando, mas vale super a pena assistir, já tá rolando aí há um bom tempo, onde a gente acompanha o seguinte, tem um jogo muito famoso, um MMORPG nesse mundo, só que a galera vai desligar o servidor, já deu o que tinha que dar, enfim, vamos prosseguir pra outros jogos, só que um dos veteranos, né, o Momongo, ele acaba ficando online na hora que um desligar o seu servidor, né, pra se despedir e dar tchau, só que quando os servidores são desligados, ele continua no jogo, então ele fica, ué gente, eu tô preso aqui, ele meio que foi pra aquele mundo, a gente vai vendo o que que acontece. Só que ele é o mais forte desse jogo, o clã dele já tinha zerado tudo, eles já tinham todos os itens mais fortes, só que os NPCs começam a desenvolver personalidade, gostos ali, começa a ter uma história própria, e a gente vai acompanhando o anime a partir disso. Overlord já tem mais de quatro temporadas, tá rolando aí, com uma animação muito interessante, tem uns momentos feios em lutas, mas ainda assim, são impressionantes por conta da sua narrativa, e também tem uma trilha sonora maravilhosa, pra quem gosta daquele rockzão, cara, as aberturas de Overlord são um presente cheio ali, então dá uma conferida em Overlord, com certeza você vai gostar. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, é muito importante esse feedback de vocês, e se inscreva aqui no Maratonando, que isso apoia demais, beleza? O engajamento de vocês é tudo aqui no canal, e é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.